Fala aí meus amores, tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita que eu amo de paixão. Sorvetão na travessa. Sabe por que eu gosto tanto? Porque esse sorvetão a gente não tem aquele medo de ai meu Deus, será que vai desenformar perfeitamente? Porque esse a gente não desenforma, então é muito mais fácil e a gente já começa. Antes de começar, vale lembrar que rende mais de 12 porções, gente. Rende uma travessa grandona, vai fazer a alegria de toda a família. Vamos começar então preparando a base do nosso sorvete. Pra isso em uma panela a gente vai colocar uma lata de leite condensado e 3 gemas peneiradas, guardas claras dessa gema que a gente vai utilizar mais tarde. A gente mistura muito bem e vamos vir então com 500 ml de leite. A gente leva ao fogo baixo e vamos misturando até engrossar. Como que você sabe se chegou no ponto? É muito simples, é só você passar o dedo na espátula e se fizer um risco e o líquido das laterais não escorrer fechando esse risco, é porque está no ponto. Conseguiu fazer o risco, já pode retirar a mistura do fogo. A gente junta então uma caixinha de creme de leite e uma colher de chá de essência de baunilha. Mistura bem. Feito isso, vamos cobrir com um plástico, deixando esse plástico encostar no creme e vamos então deixar esfriar. É importante que esse plástico encoste no creme pra que não se forme nenhuma película enquanto esfria, tá? Vamos então pegar as claras, né? Três claras, vamos colocar na batedeira e bater em velocidade alta até elas ficarem bem firmes, por cerca de uns sete minutos. A gente vem então com quatro colheres de sopa de açúcar e vamos bater muito bem por mais alguns minutinhos até se formar um merengue bem brilhante. Daí a gente vai juntar esse merengue na panela, que já deve estar fria, gente. O creme da panela tem que estar frio, senão vai dar errado sua receita, hein? Junta o merengue no creme frio e vamos misturar delicadamente pra que não se perca o ar desse merengue. Ele tem que continuar bem fofo. Misturou delicadamente, a gente vai passar tudo pra uma travessa bem grande. Essa minha travessa tem capacidade de dois litros, ou seja, é uma travessa grandona. Passou o seu creme pra travessa, a gente vai levá-la pro freezer por cerca de quatro horas ou até congelar muito bem. Já vou te ensinar a fazer a cobertura do nosso sorvetão, só que antes quero mandar um super beijo pro Luan, que fez a nossa paleta de leite ninho na travessa e ficou perfeita. Se assim como ele você fizer alguma receitinha do nosso canal, posta no Instagram, marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e marca o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto. Não esquece de seguir a gente por lá, tá? Que tem sempre novidade no nosso feed, nos nossos stories e IGTV. Bom, meus amores, bora fazer essa calda? Olha só, eu tenho aqui uma xícara de chá de água. A nossa xícara de chá é tamanho 240 ml, tá? Vamos juntar ainda uma xícara de chá de açúcar e uma xícara de chá de chocolate em pó. Esse que eu tenho aqui é 50%, mas se você quiser utilizar o ar chocolatado, pode também. Combinado, vamos mexer bem até dissolver e depois que dissolveu, a gente leva ao fogo médio. Vamos misturar até ferver. Assim que ferveu, desliga o fogo e deixa esfriar. Depois de friar essa calda e depois que seu sorvete tomou consistência, a gente vai então fazer a montagem. Despeja a calda fria sobre o sorvete e eu gosto de levar ao freezer por mais uma hora pra que essa calda fique naquela consistência deliciosa de caldinha de sorvete, tá? Depois de uma hora, ela já vai dar uma congelada e aí eu coloquei dois morangos. E olha só, gente, pra cortar, eu gosto de cortar com uma faca e puxar com uma colher grande. Ficou ou não ficou perfeito de dar água na boca? Até peguei uma colherada pra vocês. Gostaram do vídeo, meus amores? Clica no gostei, por gentileza. Comenta pra mim que outras receitas de travessa vocês querem, tá certo? Não é inscrito no YouTube, meu rostinho apareceu. Ou você pode clicar no inscrever-se, clica ainda no sininho, opções e todas pra não perder nenhuma notificação. Tá assistindo pelo Facebook? É só curtir a página Cozinha do Bom Gosto pra continuar acompanhando as nossas delícias. Amo muito vocês, até uma próxima, se Deus quiser. Tchau!